O mestre Pua não consegue ficar com todas as garotas que ele aborda, porque isso depende muito da garota. Depende se ela é casada, depende do dia que ela está, depende da religião dela, talvez. Só que o mestre Pua consegue identificar os sinais de interesse que essa garota pode dar ou não. Ele consegue, utilizando o método, abordar de uma forma muito melhor essa garota e, consequentemente, alcançar um resultado muito melhor do que quem não sabe tudo.